Opa, que bela bola pelo arco, não é, Marão? O olho do Lancep invadiu, o olho do Lancep salvou o pau! Onde é? Ele fica com a bola no pé, fazendo bolinho pra cá, bolinho pra lá, mas até agora resolveu que é bom, ó! O Nerusca de Pitibiriba, cara! Ele! Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez, deixando o jeitinho que queria e que fosse sair para nós. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia. Opa, pareciam-se então, mas saímos aqui. Boa, boa, boa! Muito boa a interceptação, salvou o time na hora certa. Que sorte que vocês levaram, hein, baladrade? Fez o passe por entre os zagueiros. Pega essa, mulherão! O que eu vou dizer na entrada depois disso que você fez? É, quis fazer um golaço de cobertura, acabou jogando na mão do goleiro. Mandou por baixo. Tchau, tchau.